Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área chegando logo pela manhã com aquela resenha Maneira, Dama o Vasco, meu irmão, e o bicho tá pegando, fogo no parquinho Vasco e Flamengo agora se enfrentam na quinta-feira E eu quero muito falar desse jogo, muito falar da postura da Ferdi, do Flamengo, do Vasco, dos torcedores do Vasco Meu irmão, fogo no parquinho, o bicho tá pegando E pra mim, ó, eu tô aqui, ó, amarradão, porque tá botando mais fogo no jogo E eu quero mais é que taque fogo na porra toda, meu irmão É Vasco e Flamengo, é guerra, eu já falei, e aqui hoje eu vou falar muito sobre isso Hoje é um programa especial de Vasco e Flamengo, o que mais é ver é o bicho pegar Então, ó, fica aí ligado, a gente vai passar rapidinho no mercado da bola, só pra dar umas atualizações Mas, meu amigo, o programa hoje é Vasco e Flamengo, meu irmão, e o bicho vai pegar Ó, chegou aqui agora, senta o dedo no like pra ajudar a levar esse vídeo a mais vascaínes Vamos com tudo pra essa resenha, que nada melhor do que resenhar sobre o clássico dos milhões Galera, que clima gostoso que tá se criando pra esse clássico, o bicho tá pegando Fogo na Babilônia, meu irmão, é, meu irmão O jogo já tava com um clima bom E aí veio o Flamengo, pediu o adiamento do jogo pra quinta-feira Pois bem, todo mundo já sabe, conseguiu o adiamento, né, que tacou fogo ainda mais no clima desse jogo, né Minha opinião, tá, galera, por que o Flamengo pediu o adiamento do jogo pra quinta-feira? Porque o Flamengo não quer perder esse jogo de jeito nenhum Mas é de jeito nenhum Por quê, tá? Primeiro que eles não querem perder pro Vasco Nunca querem perder pro Vasco E eu acho que esse tem que ser o posicionamento do Vasco sempre, tá? Ano passado o Vasco entrou com juniores, sub-20 Tá errado, tá errado Vasco e Flamengo é final de campeonato sempre, tá? E eu vou explicar por que o Flamengo não quer perder peso 2, tá? A maior série invicta no clássico é de quem? Do Vasco, 23 jogos O maior artilheiro do clássico é quem? Roberto Dinamite, do Vasco A maior goleada Se você respondeu Vasco, acertou 7x0 Em finais, quem ganhou mais? Clube de regatas Vasco da Gama Estão os caras, meu irmão Estão mexidos, meu irmão Os caras ficam loucos Eles veem agora a chance de bater esse número de 23 jogos Do Expresso da Vitória E passam por ganhar ou empatar esse jogo agora de quinta-feira Os caras estão brigando pelo que é deles, galera E o Vasco agora, e o Vasco caindo, né? O Vasco respondeu, né? Deu o seu posicionamento através de uma carta E não tem mais o que fazer, galera Tem que ir pra jogo Quer responder? Vai pra dentro de campo, meu irmão E entra com sangue nos olhos, meu irmão Entra como guerra Ganha o jogo, porra Vasco tem que ir quinta-feira lá e ganhar o jogo, meu irmão Pra quem tá pedindo W.O., meu amigo Lembrando que em 1998 O Vasco disputava várias competições ao mesmo tempo Num calendário falido da CBF, né? Então era o Rio-São Paulo Copa do Brasil Campeonato Carioca E tinha ainda a Libertadores O Vasco queria ganhar tudo pra marcar o centenário E junto com a federação Conseguiu remanejar alguns jogos do Carioca Pra poder se encaixar com o time titular Em todos os jogos Flamengo chorou Flamengo Que já sentou em campo Pra não tomar a goleada maior do que 7x0 Foi lá e não jogou Tomou W.O. do Vasco Agora vocês querem Se igualar o Flamengo A esse clube Chulo Mesquinho Vocês querem tomar W.O. E assim facilitar a vida do Flamengo Pra chegar a 23 jogos Porque W.O. meu amigo É derrota E vão ser 18 jogos Sem vencer o Flamengo E pode adicionar mais um ano Sem vencer o Flamengo Seriam 6 anos Porque a gente só viria jogar com o Flamengo No ano que vem Grande chance A não ser que se cruza na Copa do Brasil Então W.O. tem que estar descartado O Vasco ainda tem que pedir o seguinte Entrem em campo E vençam o jogo E entrem na canela dos caras E saiam na porrada em campo Agora W.O. Sai fora disso Então o posicionamento do Vasco Foi certo Fez a carta Repudiou Marcou o território E agora vai pra campo Vai jogar Engraçado que nessa situação toda O Flamengo agora Tem o Eurico Miranda O cara chupou um acharuto Só falta o suspensório Que é o tal do Marcos Braz E o pior é ver o flamenguista Comemorando isso Marcos Braz é foda Irmão Tá demais Tô adorando o clima pra esse clássico Adorando o clima pra esse clássico A posicionamento dos torcedores Que eu queria falar Primeiro eu fiz uma pergunta Na Amo Vasco TV Lá no Instagram Se você ainda não segue o Instagram da Amo Vasco É arroba Amo Vasco TV Fiz uma pergunta lá Se Clássico dos Milhões É um campeonato à parte Cara Me impressionou a quantidade de gente De mimimi Chororô Ai não é clássica parte Porque 17 jogos Meu irmão Futebol são São fases Cara É altos e baixos Daqui a 200 anos Meu amigo Se o maior Se a maior goleada Ainda continuar O 7x0 Se o maior Se o maior O artilheiro Continuar O Robert Dinamite Se a maior Invencibilidade Ainda for Do Vaz De 23 jogos É o que conta Galera Isso passa Meu irmão Isso já aconteceu Com vários clubes E vai pro alto Vai pro baixo E o Vasco Flamengo Vai ser sempre guerra Cara Tem que ir pra cima Dos caras Meu irmão Guerra Quando eu falo Galera Que a galera Muito gosta De criar uma coisa Não é sair na porrada Na rua É dentro de campo É rivalidade Meu irmão É rivalidade regional Nacional Mundial Outro dia Eu tava aqui Andando do nada Eu moro na Austrália Vem um flamenguista Me zoar E eu já zoei o cara É rivalidade Aonde for O que o Vasco Tem que fazer É se organizar Fora de campo E partir Pra reestruturação Meu amigo Eu entendo Que o torcedor Tá machucado Eu entendo você Que foi lá E respondeu isso Agora Atitude De um Vasco Flamengo Meu irmão É sangue nos olhos Faca no dente Ó Vamos pra cima Dos caras Quinta-feira Eu tô adorando isso Fogo no parquinho Vamos pra cima Dos caras Ó Já tô até vendo Vou dar meu placar aqui Vai ser 3x2 Vasco Dois gols de cano E o último gol Vai ser de Léo Jabá Que vai entrar no final Vai botar o Felipe Luiz Sentado no chão E vai soltar a canhota Lá no ângulo Como o bigode Na rua 3x2 Anota aí E vamos botar fogo No clássico Esse clima tá bom demais Até quinta-feira Tem muito tempo Lembrando que No pós-jogo Tem máquina zero Minha e do Felipe Pra comemorar Essa final Vou até abrir Uma cerveja aqui O bicho vai pegar É guerra Meu amigo Galera O André é um O André é um jogador Do Vasco Formado na casa Tá muito tempo No Vasco Eu sou a favor De que o André Fazendo um bom ano O Vasco Venda o André Acho que o André Tem que render Grana pro Vasco Tá mais do que na hora E jogador do Vasco Saindo sem render A gente sabe Que o André Tem altos e baixos Eu acho que esse ano É o ano do André Eu acho que o André Vai fazer um bom campeonato E se pintar Uma boa proposta Ó Beijo E benção Tá Outra situação Também De um prata da casa Que pode sair Sem render nada Pro Vasco É a questão do Henrique O Orlando City Tinha demonstrado Interesse Vinha conversando Com o Vasco Mas ele precisava De uma vaga Pra estrangeiro O que ele queria fazer Ele tem alguns estrangeiros No elenco Tava tentando o Green Card Que é a cidadania americana Pra algum de seus jogadores E com isso Abriria um espaço Num elenco Pra um estrangeiro E esse estrangeiro Seria o Henrique Pois bem Eles não conseguiram O Green Card Pros jogadores E encerraram as conversas Com o Vasco Então o Henrique Que tá treinando a parte Continua no Vasco E o Vasco Provavelmente Se não achar ninguém Pra pegar o Henrique Vai continuar pagando O salário do Henrique O Henrique vai embora Sem gerar Nenhum tipo de benefício Pro Vasco Galera É Que situação Galera E outra coisa também O empresário Do Aleph Manga Que vem sendo especulado No Vasco Veio a público dizer Que tem algumas propostas Algumas conversas Mas que ainda Não tem nada certo Já tiveram Há pouco tempo atrás Deram certo Ele no Botafogo E isso tudo Me cheira Promoção Isso aí tá parecendo Que o empresário Tá querendo promover O garoto A oportunidade Do Aleph Conseguir um bom contrato O Aleph Que realmente Tem metido o gol Mas o Vasco Tem que ser Bem Cauteloso Nessa situação Pra não dar muito dinheiro E tomar Uma volta A gente não sabe Se o garoto Vai render Ou não vai render Então assim Sem empolgação Inclusive é uma posição Que na minha opinião Não é a mais carente No Vasco Acho que o Vasco Tem que contratar Lateral esquerdo Reserva Um bom cabeça de área Até agora Com essa questão Do Andrei Pra reforçar ainda mais A cabeça de área E mais um zagueiro Ali pra compor o elenco Então vamos deixar O Aleph Manga ali Eu tenho certeza Que essa situação Só vai se resolver Depois do fim Do Carioca Beleza galera Ó Já deixa o seu like Né Já comenta Like Comenta Se você não é Inscrito no canal Se inscreve Pra poder participar Das promoções Que tão rolando Né E lembrando Quem é Quem é membro do canal Se você não é membro do canal É facinho participar Tem um botão azul e branco Aqui embaixo Clica nele Seja membro Vê o plano que cabe No seu bolso Vem participar do bolão Até dia 24 Você pode mandar As suas apostas Beleza galera Então é isso Ó Tô adorando O bicho pegando Contra o Flamengo Espero que amanhã Quando eu volte aqui O bicho ainda esteja pegando O pior mesmo Quanto o pior melhor É guerra contra os caras Vamos quinta-feira Pra cima deles E vamos vencer esse jogo Saudações Vascaínas Tchau 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 Tchau